Olha aí, ontem a prefeita municipal de Gurupi, Josi Nunes, recebeu o presidente da Fieto e outros empresários e assinou o protocolo de intenções com a Fieto visando desenvolvimento industrial da nossa cidade de Gurupi. E a nossa equipe esteve lá, o Jair Inocêncio. Na tela. Na tarde desta quarta-feira, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, recebeu em seu gabinete industriais e comerciários para a cerimônia de assinatura de um protocolo de intenções com a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins, a Fieto. Na ocasião, foram apresentados dados do desenvolvimento para o segmento, além da formalização de parcerias para o fomento da economia do município. É incrível o trabalho que a prefeita vem fazendo. A gente percebe que a importância dessa tríade, ela conseguiu juntar, que é o poder público com a academia e o poder, o setor privado. Porque a academia, nós temos em Gurupi, a maior academia, que são duas, três grandes universidades, com todos os mestres, doutores e toda a inteligência que se existe ali, desenvolvendo tecnologia. Nós temos o setor, o parque industrial, com o setor das indústrias, setor privado, um dos maiores também do Estado, de maior econômico e potencial econômico. E como ela mesmo demonstrou em pleno crescimento, desenvolvendo. Então, a gente fica muito feliz nessa força tarefa que a prefeita conseguiu encampar a partir de hoje com a Fieto e a Fê Comércio. O SEBRAE e todos os outros envolvidos. Então, parabenizo, sim, a Câmara, parabenizo todos que estão aqui, porque certamente todo mundo tem muito a colaborar para esse crescimento e desenvolvimento de Gurupi. Para o presidente da Fieto, a parceria irá ofertar ao público empresarial e empreendedor capacitação voltada ao segmento da indústria, alimentação, lazer, turismo, serviços, hotelaria, varejo e também das vendas. A região que é muito promissora, que já tem uma indústria importante, mas que a gente pode incrementar ainda mais. Fico muito feliz de estar aqui nesse momento. Confirmo muito aqui também na gestão da prefeita Josi. Muito esclarecida, ela tem o real sentimento do que é a importância da indústria para uma região. A indústria tem essa capacidade de gerar empregos. Então, a gente tem uma dependência muito grande do Estado, do emprego. A maioria dos empregos estão alocados no poder público. A gente tem que fazer essa transformação, migrar esse emprego para a iniciativa privada. E eu tenho certeza que ações como essas vão fazer com que, dentro de pouco tempo, a gente veja o Tocantins mais industrializado. É importante demais as instituições, como no caso o Sistema Fieto, essas parcerias com o poder público. Na verdade, o poder público tem a capacidade de desenvolver políticas de atração de capitais, de atração de indústria. E é muito importante. Então, a gente fica muito feliz com esse momento. A gente vai estar com o nosso portfólio de todo o sistema Fieto disponível para qualquer que seja a demanda voltada para a indústria aqui, para a gente possa estar fazendo atendimento de qualidade. Para a prefeita Josi Nunes, é preciso apoiar e colocar à disposição do público incentivo ao empreendedorismo e desenvolver metodologias visando a valorização dos produtos com origem gurupiense. Nós estamos aqui formalizando com o presidente do Sistema Fieto, Roberto Pires, que nos deu a honra de estar aqui em Gurupi e formalizamos. Mas essa parceria, ela já existe. Nós já temos parceria com todo o Sistema S, o setor de indústria, serviços, comércio, turismo, todos os setores, nós temos parcerias. Além da empresa, além do setor privado, nós temos parcerias também com as universidades. Então, nós buscamos unir o conhecimento com o setor privado e a gestão pública, para que tudo que é desenvolvido em termos de conhecimento, de ciência, nas universidades, possa impactar na gestão e no empresariado, para que nós tenhamos soluções mais modernas, inovadoras para as questões da nossa sociedade. Então, estou muito feliz de ver. E um dos focos da nossa gestão é isso. Olha, o nosso parque agroindustrial foi construído pelo meu pai em 87. De 87 até 2020, estava ali no PAIG 31 empresas. De 2021 até agora, em dois anos da nossa gestão, nós colocamos 34 empresas no PAIG, gerando emprego, gerando renda, dignidade para a comunidade de Gurupi. O secretário municipal de desenvolvimento econômico e meio ambiente, Pedro Dias, apresentou durante a cerimônia o crescimento do segmento industrial de Gurupi. O parque industrial, entre os anos de 1987 a 2020, foi ocupado por 31 empresas. número que praticamente dobrou nos últimos dois anos, com a gestão que se tornou mais atrativa para os industriais. Só no ano passado, foram criados mais de 2 mil empregos formais em Gurupi. E aí Obrigado.